Esse, 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 esse é o 2P do DT Eu disse tenta, que a nossa firma é rica Mineira fortemente, São Calo pesadão Hoje não sabe o Paravale 50 E o recalque de bocado, vê o império do patrão Eu disse tenta, que o São Calo é rico Mineira fortemente, onde tá pesadão Hoje não sabe o Paravale 50 E o recalque de bocado, vê o império do patrão A louca e o polícia, nenhuma entra se duvida E tô bem, ele subiu no morrão O mano disse que agora não tem essa Geral tem que portar peça na contenção do patrão O Dino sabe que agora não tem essa Geral tem que portar peça ter poder nas suas mãos Mas se eles pensam assim, vai arrumar moda O pô de bloco eles correm São um bando de peito, tenta não Tenta, que a nossa firma é rica Pesada fortemente, pra vocês alemão Hoje não sabe, só mano vale 50 E o recalque de bocado, vê o império do patrão O Zorro disse que agora não tem essa O Zorro disse que agora não tem essa O Zorro disse que agora não tem essa Porta, fuzil, AK O soldado que o mano exclui Tenta não É a mineira, porra Tenta não Esse, 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 esse Eu dou de seto, tenta Que a nossa firma é rica Mineira fortemente São Carlos pesadão Hoje não sabe, o para vale 50 E o recalque de bocado, vê o império do patrão Eu disse, tenta, tem o São Carlos é rico Mineira fortemente, onde tá pesadão Hoje não sabe, o para vale 50 E o recalque de bocado, vê o império do patrão Falou, caiu, polícia, nenhuma entra Se duvida, aí tô tendo, querer subir no morrão O mano disse que agora não tem essa Geral tem que botar perto, na contenção do patrão O Dino sabe que agora não tem essa Geral tem que pôr da peça, ter poder nas suas mãos Mas se eles pensam, se viva e arruma a morte O bote brota, eles correm São um bando de peidão, tenta não Tenta, a nossa firma é rica Pensada fortemente Pra vocês, alemão Hoje não sabe, somando o vale 50 E o recalque de bocado, vê o império do patrão O Zorro disse que agora não tem essa Que jeito é, suba no fera Que no merdinho de acaso, tenta não Tenta, a nossa firma é rica Pensada fortemente Pra vocês, alemão Hoje não sabe, somando o vale 50 O recalque de bocado, vê o império do patrão Eu disse só porta-fuzil O soldado que o Dino excluiu Eu disse só porta-fuzil O soldado que o Mano excluiu Tenta não É a mineira, porra Tenta não Tá maluco, chanxara, desça, pé no chão Firme e forte Pô, 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 pô